A fragmentação de hábitats. O que é a fragmentação de hábitats, pessoal? Quando eu olho aqui, nessa imagem, tem esta figura e aqui. A fragmentação de hábitats é o processo no qual o homem está, por exemplo, construindo uma estrada no meio de uma vegetação, construindo uma cidade no meio de uma vegetação, construindo uma ponte no meio de uma vegetação, de forma que essas vegetações vão começar a ficar separadas umas das outras, como que está aqui na imagem. Essa imagem eu tirei lá da página do árvore ser tecnológico, tá? E aí a gente vai ver esses pedaços aqui de vegetação. É como se fossem ilhas de vegetação. A ilha não é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados? Na natureza, o que tem ocorrido como principal ameaça para os anfibos e para outros organismos também, é que a vegetação está ficando cada vez menor, rodeado de terra por todos os lados. Então, a gente tem um monte de vegetação rodeada de terra por todos os lados. Uma ilhinha. Essas ilhas estão se tornando cada vez menores. E o grande problema é que quanto mais as estruturas, a vegetação vai se fragmentando e ficando mais isolada uma da outra, mais eu tenho o chamado efeito de borda. Esse efeito de borda é a borda de uma vegetação. Ela tem maior incidência de radiação luminosa, ela tem mais chuva que cai ali com frequência. Então, o número de espécies ali é muito pequeno. Nessa bordinha só. Só que num pedacinho muito pequeno, o que que acontece? O que que começa a ter? Uma borda que vai praticamente até o meio. Então, eu tenho um número de espécies muito restrito. A gente tem aí espécies, um número de espécies mais baixo em fragmentos do que se fosse um ambiente maior. Então, vamos lá.